Examine, vamos ver aqui, dicionário, o que significa conteúdo e depois edificante. Vamos lá. Conteúdo, significado. Do Aurélio, vamos ver. Conteúdo, aquilo que ocupa parcial ou totalmente espaço em algo. Capacidade de algo. Conteúdo é o conjunto de valores, conhecimentos, habilidades e atitudes. Opa! Conhecimentos, habilidades, atitudes, valores. Isso é conteúdo. O que o professor deve ensinar para garantir o desenvolvimento e a socialização do estudante. Querendo ou não, eu estou aqui como um professor. Inclusive, quando eu falo, por exemplo, de algumas coisas que muitos não sabem. Temos aí outros quadros que eu faço reflexão trazendo o significado da palavra. É a mesma coisa que eu estivesse lecionando numa escola. Então, isso é conteúdo. É matéria. É informação passada. E conteúdos e informação passada são várias. Não é uma só. E o que é edificante? Para muita gente tem que ensinar. Eu gosto de ensinar e até sem cobrar. Eu não ganho nada com isso. Ganharia com treta aqui. Edificante. Capaz de edificar. Que pode esclarecer. Esclarecer. Ou instruir. Instruir. Ensinar. Porque a palavra instruir quer dizer ensinar. Edificador. Que guia ou conduz. Agora, entender o que é edificante. Edificante é instruir. É ensinar. É um conteúdo que edifica. Que ensina. Que traz aprendizagem. É isso o significado. Palavras. Nem isso as pessoas sabem. Para um bom visionário. Para uma pessoa que pensa. Que raciocina. Tudo é conteúdo. Tudo é informação. E tudo é edificante. Tanto é que a Bíblia diz claramente. Examinai tudo. E retenha o bem. A Bíblia não dá limite. Para nós examinar. Ela manda examinar tudo. E extrair dali uma lição. Que é o reter o bem. Fé em Deus. Fé em Deus.